Galo, galo! Agora é o momento de focalizar, de colocar a cabeça na semifinal de domingo, muito importante, e acho que estamos bem e preparados para poder fazer um bom jogo, e sabendo que agora é o tempo de ganhar, é o tempo de decisão, que toda nossa qualidade como equipe e também individual dos jogadores tem que estar, porque é o momento de ganhar e de pensar em cumprir os objetivos que nos colocamos no começo de ano. O primeiro que fizemos ontem de passar a primeira fase, e agora temos que ir para tentar ser campeões do Campeonato Mineiro. A ORT na fase inicial não perdeu para nenhum outro semifinalista, nem para Atlético, nem para Cruzeiro, nem para América. E tem a defesa forte, foi assim no início do campeonato, quais são os cuidados, o que é o mais perigoso desse time? Eu não sabia, esse dado que você fala, é um dado da realidade, e fala que é um bom time, especialmente quando joga em casa. Nós sofremos muito quando fomos a jogar lá, e temos que prepararnos para um jogo decisivo, que, se bem, é um jogo de 180 minutos, porque essa é a realidade, não vai ficar nada definido neste domingo, mas a ideia é tentar encaminhar a clasificação e poder vir de lá com alguma coisa boa, para, sim, em casa, poder pensar em passar a fase, em passar a final. Mas temos que prepararnos para um jogo difícil, sempre que fomos a jogar fora, tivemos dificuldades, e acho que vai ser a mesma coisa. Temos que mentalizarmos para dar o máximo, e tentar jogar sem desculpas nenhuma, não tem campo ruim, não tem calor, não tem nada que seja uma desculpa para não poder fazer um bom jogo, porque nós temos que jogar bem e tentar ganhar. Eu digo, o Atlético terminou a fase classificatória como o melhor ataque da competição. O quanto que isso pode definir a estratégia de um treinador por um jogo mata-mata, porque o Atlético já tem a vantagem, mas se construir uma vitória jogando fora de casa, pode ser que encaminhe bem, por exemplo, uma classificação. Não, mas depois há coisas que vão acontecendo no jogo que não podemos ir a esse jogo pensando que já temos que tirar uma vantagem, vir de lá, clasificados. Não, a primeira coisa que nós temos que pensar é que temos que sumar. E a partir do empate, são coisas boas para nós, porque aqui tem que ser inteligentes e temos que pensar em clasificar. Agora, obviamente, se nós podemos ganhar, muito melhor, mas temos que respeitar ao rival, é hora de decisão e não é hora de pensar que somos mais que ninguém. Temos que demonstrar no jogo dentro do campo, se é que somos melhor que o rival ou não. Agora, falando do time que vai entrar em campo, o Cleiton é o substituto do Donizete, recuando o Júnior Ursa, é isso mesmo? É uma possibilidade. Mas, sinceramente, ainda não temos o time definido. Às vezes eu tenho o time definido com antecipação, mas não estamos tomando um tempo, porque ainda tenho alguma dúvida com algum jogador, se vai jogar ou não, mas é uma possibilidade que você fale. Você poderia falar quais são essas dúvidas e, até dentro disso, o fator campo, o gramado ruim, é levado em consideração na hora de definir quem pode ser o titular? Não especialmente por o gramado, mas eu quero esperar até amanhã, de ter alguma conversa individual com algum jogador. Ontem fizemos um grande esforço, corrimos muito, foi um jogo que os jogadores dieron muito dentro do campo, e pode ter algum jogador que pode estar um pouco cansado, que talvez seja bom deixar para o segundo tempo. Mas não estou falando que vai ser assim, estou falando que há uma possibilidade que estamos analizando, e talvez algum jogador que pode titular ontem, talvez não comece jogando. Mas a maioria vão ser os mesmos de ontem. Claro que Donizete está suspenso, mas depois o time vai ser bastante parecido ao que jogou ontem. Então, só para ficar claro, alguns jogadores podem ser poupados, o Atlético não deve ter força máxima nesse início de jogo. Vai com força máxima. Nós vamos sair com força máxima. Puedo tirar um jogador como uma estratégia para ganhar o jogo. Faz parte, porque também você vê que não estamos com todos os jogadores à disposição, e às vezes uma chance é começar com todos os atacantes que temos, e outra não fica ninguém no banco. Então, nós vamos ir com força máxima, joga quem joga, porque é hora da decisão. Então, independentemente, se algum jogador fica no banco, não é porque vamos poupar ninguém, é porque é o melhor para ganhar. Aguirre, queria falar um pouquinho agora sobre Libertadores, a primeira fase chegando ao fim, para o Atlético já encerrada, neste momento a terceira melhor campanha entre os primeiros colocados, e a indefinição do adversário nas oitavas de final. Os jogadores, quando questionados, evitam falar em preferências sobre o adversário A ou B, mas no caso da comissão técnica, diversos fatores são levados em consideração. Às vezes um time pode ser melhor do que o outro, pela logística de viagem, desgaste físico decorrente disso. Você já faz um planejamento do que seria melhor para o Atlético, para as oitavas de final, neste momento, diante até de três opções que surgem, nacional, do Uruguai, o Grêmio e o Deportivo Tátira? Eu já não estou pensando na Libertadores. Então, essa resposta eu não posso dar para você, porque a minha cabeça está 100% no jogo de domingo, Libertadores, não é momento de pensar em Libertadores, é momento de decisão, momento de jogar jogo de quinta-feira, de domingo, e... uma coisa que eu aprendi de futebol, você não pode escolher rival, não pode... Ah, eu quero este mais fraco que o outro, não estamos preparados, se queremos coisas importantes, se pensar em estar na decisão para qualquer rival, e isso vai acontecer daqui a duas semanas, então, agora, o campeonato de minério, o Uruguai é viajar para lá, é tentar ficar perto da clasificação, e não é momento de especular com nenhuma coisa da Libertadores, porque, provavelmente, vamos estar jogando daqui a três semanas, é muito tempo, temos muita coisa para fazer antes que isso. Aguirre, você tem planos aí para levar o Dátolo para esse jogo? Se tiver, tem chance de ser titular? Dátolo está bem, Dátolo está bem. Dátolo poderia ter ido ontem, e aí, ele preferia trabalhar um pouco mais para pegar confiança, e aí fizemos um trabalho específico, hoje trabalhou muito bem, Dátolo está para domingo já, e espero que para os jogos seguintes, e que possa ajudar um jogador importante, seja para começar ou seja para a opção no banco, mas é uma boa notícia que ter a Dátolo à disposição. Você falou aí que não está pensando na Libertadores, mas na última partida do Campeonato Mineiro, o Atlético não foi nada bem. Então, o que essa goleada de ontem na Libertadores pode ajudar o Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro? Sempre ganhar é importante, porque dá confiança, e as coisas vão mais tranquilas. Mas também cada jogo que vem, nós temos que demonstrar que somos um time grande, que somos um time que tem que ganhar, e nós temos passado algum momento de dificuldade em algum jogo, mas também é verdade que jogos decisivos começaram ontem. Dimos uma boa resposta, espero que domingo que temos outro jogo que vale, que o time possa mostrar todas as suas qualidades. Diego, essa semifinal tem um time da capital e outro do interior. O quanto de cuidado, precaução, o time que é considerado favorito, o Atlético, pela estrutura, enfim, tem que ter uma partida como essa? É lógico que nós somos favoritos, e que ninguém pode pensar que o Atlético não esteja na final. Seria um fracasso muito grande para nós não estarem na final. mas por isso temos que ter cuidado, que temos que preparar, temos que ir a jogar esse jogo para dar o máximo, muito focados, sem desculpa nenhuma, porque temos que classificar, e temos, como falei, encaminhar a classificação. mas temos que ter muito cuidado, porque quando você acha que é mais que o rival e que vai ganhar só por a camisa, só por os nombres, aí é que você acaba partindo. e isso não pode acontecer, deixei to nenhum, como falei, é um momento de decisão, e por isso minha confiança em que o time vai ter um bom jogo, e imagino coisas boas no dia domingo. Tchau,